Do Maicon, a gente já pula para o Marco Antônio, infelizmente com uma notícia trágica deste final de semana envolvendo pai e filho, não é isso mesmo? Marco, é com você. É, Luciano, uma tragédia familiar. Uma família de Santa Cruz de Goiás, cerca de 124 quilômetros da capital, veio aqui para a região metropolitana, para Senador Canedo, para visitar os pais da mulher. Depois que eles chegaram, eles acabaram vindo aqui até Goiânia para fazer algumas compras, retornaram a Senador Canedo e o homem colocou o carro para dentro e desceu para fechar o portão. Depois, retornando ao carro, ele acelerou para colocar na garagem, mas não percebeu que a criança tinha ficado de frente ao veículo. Ele acabou atropelando a própria filha de apenas um ano e três meses. Ao se dar conta do que tinha acontecido, imediatamente ele a socorreu e a levou para uma unidade de pronto atendimento, mas infelizmente a criança não resistiu aos ferimentos, sendo constatado o óbito. O corpo da criança foi encaminhado então para o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil abriu o inquérito, que é um procedimento de costume, por se tratar de uma morte violenta, para averiguar as circunstâncias desse trágico acidente. Mas, de acordo com as informações preliminares, conforme o delegado Antônio André, realmente se tratou de uma fatalidade. O pai afirma que colocou o carro na garagem de ré e decidiu baixar o freio de mão para que o carro ficasse na sombra. Nesse momento, a criança entrou na frente do carro e foi atropelada. O pai socorreu a criança, levou para o hospital, mas infelizmente a criança veio a obra. A Polícia Civil de Senador Canelo tomará todas as providências ou virá testemunhas para concluir esse caso. Uma fatalidade, o que aconteceu então com essa família em Senador Canelo. Eles estavam visitando familiares, os pais da mulher, os avós dessa criancinha e acabaram sendo surpreendidos por essa trágica ocorrência, que acabou então comovendo todos os vizinhos e a cidade também de Santa Cruz de Goiás, porque foi lá que a família realizou o velório, o sepultamento da pequena. Fica aí o alerta também, um total cuidado dos pais, dos responsáveis, dos adultos com as crianças, porque isso infelizmente pode acabar se repetindo. Eu volto com vocês no estúdio. Que tragédia, que coisa horrível, Marco, que Deus conforte esse pai, que vai precisar, claro, de um acompanhamento psicológico para superar tudo isso. E como você disse, fico alerta, na semana passada nós mostramos também, e bombou nas redes sociais, o pai que depois divulgou, porque câmera de segurança da casa, registraram um momento em que por um descuido, a criança acaba caindo também em uma piscina e por pouco não morre afogada. Mais uma vez, muita atenção com esses pequenos. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. Marco, valeu!